Nós somos representantes da Lancha Master Boat em São Paulo, desde 93. São barcos especializados para a prática de esqui aquático, wakeboard, wakesurf. Eles têm todos os equipamentos opcionais para fabricar a marola correta para essas diversas modalidades. Ele tem um dispositivo para fazer a marola para o surf, tem os lastros automáticos. O piloto está dentro do barco só apertando o botão, lastreando, colocando todo o peso necessário para fabricar a marola para essa modalidade. Por exemplo, para o wakeboard. Ele tem um sistema de rec, que já coloca a prancha, já fica a prancha do filho, do pai, do esportista. Ele tem condição de ser rebatido para dentro, para toda a comodidade da pessoa que vai praticar o esporte. O barco tem um deck, que é justamente para a pessoa embarcar e subir com a prancha e vestir ela. Segurança, que é um fator primordial desse sistema que se chama emboard, que é o pé de galinha. Todo mundo conhece como pé de galinha. É um eixo que sai embaixo do barco, que o hélice fica totalmente embaixo. Com segurança de não bater em ninguém, não ter acidente. Quer dizer, um barco que um americano escolheu para ser a lancha oficial dos esportes aquáticos. Dá para fazer com um motor de poupa? Dá. Dá para fazer com um bote? Dá. Dá para fazer, mas não com qualidade, não com segurança, não com eficiência. E o nosso modelo, o X-Star, está no mercado já sempre melhorando. Nós estamos hoje com esse modelo, que é uma 21 pés e meio, com um motor de 400 da Ford Raptor. Super potente, super seguro, econômico. Só vindo andar para ver o que a gente está falando aqui. É muito bom esse conjunto. Cabe 10 pessoas. O fator primordial, além da torre, do laço, do motor potente, esse relógio, piloto automático, que funciona com sinal de satélite, ele marca a velocidade precisa. Décimo de milha. Se a pessoa quer fazer o Equipo já 20.3 milha, você programa aqui. Você pode acelerar todo o barco e ele vai travar nessa velocidade. Porque a marola é a marola que ele gosta, é a velocidade que ele gosta. E o controle todo vai se dar, não mais no manche, e sim aqui. Abaixar ou subir a velocidade. Piloto automático, zero off. O melhor que existe no mundo é esse piloto. Está aí a nossa embarcação.